Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo galera E hoje eu só tô aqui pra dar um aviso mano, que vai ter uma live surpresa aí né No caso não é mais surpresa que eu já anunciei, mas foi de última hora que a gente resolveu E vamos tá fazendo uma live hoje galera, às 8 horas, vai tá eu, o Diego, o Leandro, o Lucas Vai tá a galera toda aí ó, o Diego, mas o Leandro tá aí, manda um salve aí E aí pessoal, tranquilo? Fala galera, né? Se é aí na área Aí ó, o canal do Diego e o canal do Leandro tá aí na descrição, galera já se inscreve lá, beleza? Os dois estão me ajudando aí na série Vida do Crime, que inclusive vai sair hoje às 6h30, entendeu? Que a pouco tem Vida do Crime aí, pode ficar tranquilo E 8 horas a gente vai começar a live, beleza? Vai ser GTA V, você que tem um GTA V e quer jogar com a gente, bora lá mano Pode entrar aí no PC, beleza galera? Então 8 horas eu conto com vocês, manda um salve aí vocês dois aí pra despedir seus vacilos Então é isso pessoal, não esquece aí né, de comparecer a live aí, que quiser jogar com a gente aí Né, a gente vai dar oportunidade aí pra vocês Talvez não dê pra todo mundo jogar né, mas... Sim, mas chegando muita gente quiser jogar Euro Truck É porque a gente até joga, porque ontem o Euro Truck tava com problema e não deu pra fazer o comboio né É então, mas é isso pessoal, compareçam aí pra continuar apoiando o canal aí, é isso É isso aí, contamos com o apoio de todos vocês aí a partir das 8 horas lá no canal, aqui no canal da RB né Beleza galera, valeu, falou, fui! To love again To love again To love again